Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 1.628 por 2. Eu vou deixar como exercício a divisão de 10.026 por 2. Eu gravei um vídeo fazendo essa divisão aqui detalhadamente e publiquei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição e no comentário fixado. Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Conheça o meu perfil no Passei Direto para acompanhar o conteúdo que eu publico por lá. Vamos lá! 1.628 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, e 2 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em duas partes iguais. A divisão de 1.628 por 2 pode ser feita com cálculo mental. Se você observar que 1.628 é o mesmo que 1.600 mais 28, você poderia observar que a metade de 1.600 é igual a 800. Você poderia observar que a metade de 28 é 14. Agora, 800 mais 14 é o mesmo que 814. Isto é, dividindo 1.628 por 2, o quociente exato é 814. Eu vou até anotar aqui. Então, 1.628 dividido por 2 é 814. Agora, se você quiser utilizar o algoritmo passo a passo, a gente também pode fazer. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos recordar rapidamente a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 2. Com a tabuada de multiplicar do divisor assim do lado, fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 1 é menor que 2, ainda não dá, pego mais um algarismo e formo-se o número 16. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 16 sem passar? Veja que 8 vezes 2 é igual a 16. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o primeiro algarismo do quociente é o 8. Escrevo bem aqui. 8 vezes 2 é 16. Aqui está. Realizo, então, uma subtração. 16 menos 16 é 0. Depois da subtração, o baixo algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí. Formou-se 0, 2. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 2. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 2 sem passar? Pode dar igual a 2, só não pode passar. Então, o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 2 é igual a 2, eu escrevo aqui. E realizo uma subtração. 2 menos 2 é igual a 0. Depois da subtração, o baixo algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 aí. Formou-se agora 0, 8. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 8. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 2 dá pertinho de 8 sem passar? Como pode dar igual a 8, só não pode passar. O número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 2 é igual a 8, eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 8 menos 8 é 0. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como não sobrou nada, a gente terminou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 1.628 por 2 é 814, porque o resto é 0. Então, neste caso, o quociente inteiro coincide com o quociente exato. A gente viu que ele vale 814 e o resto é 0. Por exemplo, se você dividir 1.628 livros igualmente entre duas escolas, cada escola recebe 814 livros e não há sobra. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor correspondente ao dividendo. Como neste caso o resto foi igual a 0, basta multiplicar o divisor e o quociente inteiro. Fazendo isso, você já vai encontrar um valor correspondente ao dividendo, porque o resto foi 0. Se você precisar, verifique. Como na divisão obtivemos um quociente inteiro e o resto 0, podemos dizer que 1.628 é divisível por 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!